Para quem não sabia, a primeira vez que você ligar o seu Playstation, ele vai apresentar uma tela uma única vez, tá galera? Depois ele não apresenta mais aquela tela de carregamento, é só a primeira vez, então se liga só, vamos ligar aqui, ó Eita Vou centralizar aqui É isso galera, essa primeira telinha aí, ó, não aparece mais, cara, não aparece mais, que doideira, né? Que momento épico, 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 épico Agora eu vou conectar, claro, o meu DualSense e aí a gente volta daqui a pouquinho Bom galera, nós estamos aqui agora no Playstation, esse vídeo inicial aí foi a parte do unboxing que eu acabei gravando pelo meu iPhone Só que eu achei que ficou meio bosta, então vou pular aqui para outra parte que seria que a gente inicializar o nosso console Então vamos lá, a gente vai apertar aqui E aí agora a gente vai logar no nosso usuário Olha que parada de maneira, se você clicar em opções, você já tem a opção aqui, ó E aparecer offline, ocupado ou fazer login com status online Vou deixar aqui no offline mesmo E vou entrar E essa aqui é a cara do Playstation 5, galera Provavelmente vocês já devem ter visto aí de algum outro youtuber Mas enfim, eu queria compartilhar isso aqui com vocês, tá aqui Playstation 5 nós temos aqui, ó Você vai mudando aqui E aí vai mudando a tela de fundo Diferentemente do que a gente tem no Play 4 Isso aqui é dinâmico, né Cada jogo que você entra, ó Ele vai adaptando a tela de fundo para o jogo Olha só que legal Bem legalzinho, bem legalzinho Temos aqui a Plus Essa minha conta não tem Plus A Plus que eu tenho é a conta brasileira, né Na minha americana tem essa aqui, ó Playstation Now Temos aqui galeria de mídia E biblioteca de jogos, mano Bastante coisinha para jogar, hein galera Ó É claro que tem coisa que está na minha conta brasileira também Tem coisa que está na conta japonesa Eu tenho conta coreana, enfim Indonésia Mano, é um maluquice Eu tenho conta para cacete Então o que acontece? Aqui é a tela principal E aí aqui você acessa Desculpa, Playstation Store E aqui você tem essas informações aqui embaixo Que você pode ir navegando, né Opa, já tem aqui, ó Resident Evil Village Garoto Nice demais Eu achei que ficou bem agradável O visual do Play 5, tá Gostei bastante mesmo Bem daorinha Uma coisa aqui Vamos ver aqui, ó Que eu achei legal Esse esqueminha de troféus Cara, achei que ficou muito bonito De visualizar o esquema de troféus Ali, ó Ali em cima do lado 217 Tem seis platinas, galera Olha que bonitinho que ficou Esse troféu de platina Muito legal Bem legalzinho mesmo Agora eu vou em busca aqui do God of War da platina E depois eu vou ver se é o platino também Esse Astros Playroom Bom, pra quem tá vendo esse joguinho japonês aqui É o Knives Out Eu fiz um vídeo ensinando a pegar esse Knives Out É praticamente um Free Fire Só que pra Play 4, tá, galera Eu até vou testar se ele roda no Play 5, tá Pra ser sério Eu acho que roda através da Meio que da retrocompatibilidade, né Eu vou dar uma testada Mas, mano, legalzinho Curti bastante jogar ele É isso Que eu queria compartilhar aqui com vocês Vamos lá A gente tem em cima ali também Deixa eu descer aqui Esse esqueminha de mídia Que aí, claro Mesmo esquema, né Netflix, Disney Plus Hulu, Prime Video Apple TV Twitch Mano, tem várias coisas aqui Que você vai ter Aqui tem, ó Funimation Pra quem curte anime Bem legal E também tem aquele esquema Do controle do Play 5, né Aquele controle tipo de TV Que é caro, infelizmente Se fosse mais barato Até que eu compraria Mas eu ainda acho meio caro Então, mas É isso aí Então aqui a gente tem Todas essas coisinhas Cara, Apple TV Tem uns filmes legais, hein Esse aqui, ó Muito da hora For All Mankind Uma série muito top Tem uns coisinhas legais Na Apple TV Na Apple, quer dizer Apple TV+, O que mais que nós temos aqui? Biblioteca de aplicativos Se eu não me engano Acho que não dá mais Pra alugar filmes Pelo Play 5, cara Ou dá Enfim Enfim, galera É isso aqui Eu queria compartilhar com vocês Estamos aqui No Playstation 5 Finalmente Aí, ó Rogue Company Joguinho muito da hora Totalmente gratuito Não precisa ser assinante da Plus É só instalar e jogar Gamezinho bem no estilo Daqueles codes mais antigos Falta só Duas platininhas Para eu pegar O que tem aqui Nessa reticência Que aparece? Exibir produto Deixar de seguir PS4 Rogue Company Saúde E aqui embaixo Você vê, por exemplo A galerinha que Postou vídeo Ou a galera que está fazendo Live especificamente Desse jogo Aqui você já pode acessar As coisas que poderia Comprar mais no game Todos os jogos tem isso, tá? Bem legal, bem legal Então, galera É isso aí Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se vê muito em breve No próximo vídeo Fui E a gente se vê muito bem